Outro que saiu em minha defesa, não só em minha defesa, obrigado, Regis, filho, não só em minha defesa, como com uma bandeira absolutamente legítima em relação ao governador João Dória, foi o Senso em Comum, que eu acabei de participar agora. Foi uma palinha só com a live deles, mas eles escreveram um belo texto hoje, o próprio Flávio Morgenstern, meu amigo, que é uma pessoa muito preparada, muito embasada. Os podcasts dele são fantásticos. E ele escreveu um texto dizendo que o escândalo do Dória não é caso de meme, é de impeachment. Nós não podemos tratar um governador, pedir a cabeça de um jornalista que o critica como uma piada, como um meme. O ato de Dória é ditadura, é coronelismo, cabresto, caso de polícia. E depois, no final do texto, ele chama na chincha também os jornalistas, as entidades. Fala, cadê? Por que estão calados? A gente sabe a resposta. Mas é grave. É grave, é sério. É muito sério. Outra coisa que eu falei do iFood e tudo, que o Dória vai voltar atrás das restrições, mas a pergunta que um jornalista sério teria que fazer é por que ele vai voltar atrás. Porque, e aí vai ficar muito escancarada a simbiose. porque até ontem eles estavam dando um jeito de defender o governador. Basta ver os programas aí, alguns até que eu participo, que é assim, não, mas olha, os casos estão aumentando. E não, a ciência. Não, mas não tem ciência. Não, mas é irresponsável abrir. Então, estavam defendendo a postura do governador. Eu quero saber, como jornalista que sou, eu quero saber o que mudou, governador. O senhor pode me responder? O que mudou de ontem para hoje? Desobstruíram as UTIs? Os hospitais esvaziaram? Caiu muito drasticamente o número de mortes e casos? Porque a revista Oeste, um veículo sério, tem uma informação diferente para dar. O número de mortes aumentou em São Paulo. Aumentou. Então, eu quero uma explicação. Não que eu queira manter o lockdown, as restrições. Pelo amor de Deus, cruzes. Não. Sou totalmente solidário a todos os trabalhadores sérios que querem trabalhar para bancar o sustento da família. Mas eu quero entender qual é a lógica do governador. Porque ciência não é. Ciência já ficou claro que não é. Então, na próxima vez que ele falar eu sigo a ciência com aquela voz empolada, com aquela postura de pombo, estufado, cadê o jornalista para virar e falar não, senhor governador. O senhor retirou restrições com os casos e óbitos aumentando. Essa não era a sua ciência. Foi pego na mentira, hein, João Dória. Mais uma.